Então vamos lá, então para evitar de ser preso, então para evitar de ser preso, porque todo mundo sabe que numa democracia pujante, quando o país está numa democracia, a economia está bombando, o nível de desemprego está diminuindo, todo mundo está comendo picanha, todo dia de meia para ir para o trabalho a gente monta nos nossos pônes e sai voando, comendo nuvens feitas de algodão doce. Todo mundo sabe que o Brasil está exatamente assim. Não estamos com inflação, não estamos, não tem nada de errado no país. Então para evitar de ser preso, eu quero mostrar aqui o exército fazendo o serviço deles. Quero mostrar aqui o exército fazendo o serviço deles. E eu vi pessoas questionando essa foto, falando, porra, o exército está ali, levaram a galera e não estão fazendo porra nenhuma. Pessoal, vamos parar de... Eu entendo que algumas pessoas hoje tem um ódio do exército, porque lá atrás algumas pessoas com problema de parafuso, como diz o Lula, achavam que o exército interferir nas eleições e os seus patriotas que iam salvar o Brasil e algo do tipo. E eu entendo que algumas pessoas que têm esse probleminha mental, que provavelmente os pais são primos, têm um certo desprezo pelas forças armadas. Pelos motivos errados, ao meu ver, mas tudo bem, você pode ter a sua opinião. Então, essa foto aqui gerou discussão por quê? Pô, o exército está ali sem fazer porra nenhuma e o pessoal está lá trabalhando. Pessoal, só porque o cara é um milico, só porque o cara é do exército, o cara não tem conhecimento em fazer uma manutenção num poste de energia elétrica, irmão. Eles estão fazendo o trabalho deles aqui, que é levar o pessoal para restabelecer a energia. Isso é um dos trabalhos do exército. Manutenção da infraestrutura. Nesse caso, eles não são os técnicos que vão fazer, mas eles são os técnicos que vão garantir que essa infraestrutura seja feita. Ao meu ver, não tem problema nenhuma essa foto, mas tu vai ver os comentários. Eu não vou nem mostrar os comentários porque eu não quero ser preso, né? Mas os comentários aqui são o pessoal cagando em cima das forças armadas. Eu, particularmente, não acho que seja, sabe? Não é uma coisa tão branco no preto, né? Mas nós temos outras imagens aqui que aquecem o meu coração, né? Como essa aqui, por exemplo, né? O pessoal saindo lá de Santa Catarina, diversos e diversos caminhões aí. O pessoal ali com o caminhão até com a bandeira do Rio Grande do Sul. Levando aí, trazendo aqui alimentos para o pessoal aqui do Sul, cara. Que a gente está precisando de alimentos, está precisando de água, está precisando de um monte de coisa. Entendeu? Lindo, maravilhoso, cara. Lindo e maravilhoso, tá? Então, tipo, esse tipo de coisa é interessante a gente mostrar também. Não apenas a parte ruim, não apenas que o exército só está atrapalhando ou algo do tipo. Porque isso realmente não está ajudando. Aí nós temos outras coisas, como por exemplo aqui, imagens inéditas do exército resgatando pessoas. Finalmente! E eu quero mostrar isso aqui para vocês. Olha o nível que está essa água aqui, cara. A gente está falando que é uma rua normal ali. Estão rebocando algum barco aqui com civis, né? Essa água aqui está em um nível baixo nessa área da cidade. Mas tem áreas da cidade que literalmente a água está batendo no teto das casas, tá? Então vamos dar uma olhada aqui. E aqui o pessoal está andando ali, mostrando como é que está a situação. Estão rebocando ali um barco com uma outra galerinha. E aqui na parte final do vídeo aparece um daqueles veículos anfíbios do exército fazendo resgate de pessoas. Diversas e diversas pessoas em cima. E eu tenho certeza absoluta que o exército fez isso dezenas, milhares de vezes. Eu tenho certeza que foi feito isso. E eu vou falar para vocês porque tem o lado bom e o lado ruim. Olha o carro do exército ali. Aqueles anfíbios. Olha ali, cara. Tem nitidamente... Tudo bem. Eu não sei se são tudo pessoas resgatadas ou se são pessoas que estão ajudando no resgate e levando o pessoal também para resgatar. Mas lá na frente a gente vê que tem umas mulheres e eu acho que tem uma ou duas crianças aqui na parte da frente. Não dá para ver muito bem. Mas ok, cara. Entendeu? O exército está fazendo algum trabalho? Está. E aí nós entramos na seguinte questão. Mas por que a gente não vê, André? Por que se a gente entrar aqui e escrever Rio Grande do Sul, por que a gente não vê o exército em todos os lugares em todo momento? Galera, o grande problema, o Cris comentou, o grande problema foi a demora. Essa foi a minha crítica principal. Era o momento de assim que começou a alagar exército, aeronáutica, marinha, força nacional, todo mundo, cara. Porque sabia que a catástrofe ia ser bem grande. Mas, claro, cara. Nós estamos olhando vídeos, tá? Nós estamos olhando vídeos de pessoas normais, tá? Nós estamos olhando vídeos de pessoas normais, gravando pessoas normais, salvando pessoas normais. Nós não estamos olhando vídeos, sabe? Nós não estamos olhando vídeos do exército salvando pessoas. O pessoal do exército não está com o telefone lá, gravando, salvando pessoas. Tá ligado? Então, tipo assim, o exército, ao meu ver, a minha crítica ao exército é, demoraram pra caralho pra fazer atuação? Demoraram. Mas aí entra por uma questão completa e total de burocracia. Se o chefe do exército não manda os caras vir, como é que os caras vão vir? Ah, André, mas é obrigação deles. Cara, é obrigação deles. Mas o milico vai botar um coturno, vai botar a farda e vai sair voando igual o super-homem? Sem ter um veículo, sem ter um barco, sem ter comida, sem ter toda a estrutura que o exército tem? Não dá, cara. Não dá, velho. Tem filho da puta no exército? Tem um monte de filho da puta lá, cara. Tem um monte de filho da puta no Brasil inteiro. Mas vamos continuar olhando aqui. Vamos continuar olhando aqui algumas outras coisas que muita gente fez certas denúncias, tá? Muita gente fez certas denúncias. Mas vamos começar por essa parte boa aqui. Porque eu acho que isso aqui é um dos símbolos do anarcocapitalismo, é um dos símbolos do libertarianismo, é um dos símbolos da liberdade dentro do Rio Grande do Sul. Vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo. Olha só. Cara, olha isso. Olha isso. Olha aí. Olha que foda. Carregado de donativos para o Rio Grande do Sul, chegando aqui. O primeiro grupamento do Corpo de Bombeiros aqui em Curitiba, cara. Cara, olha isso, cara. É donativo que não para mais. Aqui os caras estão em Curitiba, juntando mantimentos, para mandar para o Rio Grande do Sul depois. Olha o pessoal chegando, trazendo rango aqui também. Putz, cara, é isso, galera. É isso, é isso. Eu falei com pessoas... Eu falei com pessoas de Maringá. O pessoal lá, os empresários se reuniram. Mandaram não sei quantos caminhões. Isso só de um conhecido meu. Isso só de um conhecido meu. Isso aqui é de Curitiba. Mas eu tava falando com o pessoal de Maringá. O pessoal juntou lá, cara, meia dúzia de telefonema, juntaram acho que 3, 4 caminhões e mandou 3, 4 caminhões de coisa já agora. Assim, no primeiro momento. De arrancada. Entendeu? De arrancada. E olha a galera que tá aqui pra ajudar. Isso aqui, cara, isso aqui não tem preço, irmão. Isso aqui não tem preço. Isso aqui é uma das coisas que não tem preço. Isso aqui é a população se ajudando. Tu imagina se tu... Agora, agora, eu vou questionar uma coisa pra vocês. Imagina se essa água, se essa comida, se essa ração de cachorro, se nada disso tivesse os 50% de imposto que tem hoje. Mais de 50% até, né? Tu imagina se não tivesse, né? O quanto de ajuda mais que a gente não poderia ter dado. Mas vamos lá, vamos continuar olhando aqui, cara, porque tem muita coisa legal. Tem muita coisa boa, tá? E eu quero mostrar algumas coisas pra vocês. Só pra vocês entenderem as dimensões. Pra vocês entenderem as dimensões do que que tá acontecendo agora, tá? Uma imagem impressionante mostra a situação de canoas. Que é uma das cidades que está mais afetada. Está mais afetada aqui no Rio Grande do Sul. Olha a dimensão da pica, irmão. E lembrando que essas casas aqui... Lembrando que aqui tem pontos na cidade, né? Nesse... Num dos bairros lá, que é o Matias... Como é que é? Matias Velho? Desculpa se eu falei errado. Mas tem um dos bairros de canoas que é... Que é mais pra baixo, né? Que é mais abaixo do nível da água. Que, cara, as casas ficaram... O telhado sumiu. O telhado sumiu, tá? Dá uma olhada aí. Dá uma olhada aí, cara. Cada quadradinho desses... Vocês têm noção? Você já parou pra pensar sobre isso? Que cada quadradinho desses é uma família. Cada quadradinho desses, cara, é uma família. Cada quadradinho desses é uma família que vai precisar de ajuda, cara. Cada quadradinho desses é uma família que teve os seus sonhos destruídos, cara. É Matias Velho? Cada quadradinho desses, cara, são três, quatro, cinco pessoas, cara. Que perderam praticamente tudo. Dá uma olhada, irmão. Isso aqui é em canoas. Isso aqui é um pedacinho da cidade, né? Esse bairro aqui é um dos bairros mais populosos da cidade de canoas aqui no Rio Grande do Sul. É aqui pertinho, cara. Eu tô a 30 minutos, irmão. 25 minutos de distância desse lugar aqui. Eu tô bem pertinho desse lugar aqui, cara. Olha que surreal, velho. Surreal a quantidade de casas embaixo da água. Surreal, galera. Em Porto Alegre, tá assim, tem diversas cidades da região que estão assim, né? E aí o que que acontece, né? O pessoal fala muito ali assim, porra. Muita gente criticou o exército ali e tudo mais e as forças armadas. E eu entendo esse desprezo, cara. Muitas pessoas estão com aquela mágoa do exército não ter salvado o Brasil dos socialistas. De... De, sei lá, a minha mágoa em relação ao exército é saber que eu moro aqui no Rio Grande do Sul. Eu estava acompanhando desde o primeiro dia essas chuvas, desde o primeiro dia. Até porque, galera, o meu parente que perdeu mais de 100 cabeças de gado, perdeu praticamente tudo que ele tinha. Ele mora lá em cima no estado. Lá onde começou praticamente o epicentro. A cidade onde ele mora é Cruzeiro do Sul. Tá? Então, lá estava destruindo tudo já. Eu fiquei sabendo da notícia que lá já estava destruindo tudo. Eu falei, caraca, irmão. E pelo nível de água que estava lá, eu já deduzi que a merda ia ser muito maior. E eu já comecei a abrir o Twitter e comecei a olhar. E aí, o que bate um desprezo das pessoas em relação às forças armadas é isso. Por que que os caras não estavam ali antes? Por que com bilhões de equipamento? Cara, o Rio Grande do Sul, se eu não me engano, tem o maior contingente do exército do Brasil. De pessoas paradas, né? Do exército. Sabe qual era que era? Onde é que estavam esses caras? Cadê as paradas? Passou um dia, passou dois dias. Será no terceiro dia? A gente começou a ver o exército na rua. A gente começou a ver os veículos anfíbios chegando. E eu entendo que é demorado deslocar um veículo do ponto A até o ponto B. Não, mas com rua caindo de aba 4. Eu falei pra vocês, domingo agora, hoje é dia 8 do 5. Domingo agora foi no dia 5. Eu fui almoçar com a minha família e passou veículos anfíbios. Estava cortando aqui por dentro da minha cidade. Parei pra São Leopoldo. Passou outro caminhãozão do exército gigante. Eu falei, pô, graças a Deus, tá chegando a ajuda. Era um caminhão que eu nunca vi antes, cara. Era um caminhão todo blindadão, esquisital. Nunca tinha visto. Um caminhão preto, esquisito de forças armadas lá. Lindão. E eu falei, porra, caralho. Então, tipo, eu entendo que as pessoas estão com essa mágoa em relação ao exército. Muitos por causa que eles não salvaram o Brasil dos socialistas. E outros porque o pessoal demorou pra chegar. A minha briga é porque eles demoraram. E aí, André, mas todos os vídeos que eu vejo é só pessoas normais. Sim, cara, porque os caras do exército, acho que eles nem podem ficar com o celular. Não sei, tá ligado? Mas também, porra, pegar mal pra caralho. O cara tá trabalhando, filmando e salvando alguém lá e tal. Então, tipo assim, nós vimos. Nós vimos que tem pessoas, sim, do exército trabalhando e tudo mais. Mas a gente vê que se não fosse as pessoas normais, se não fosse que tem um barco, o pessoal dos jipes, a gente tá esquecendo, infelizmente, de falar aqui do pessoal dos jipes. Galera, os jipeiros fizeram um trabalho que vocês não têm noção. Os jipeiros rebocando barco, os jipeiros entrando nos lugares onde carro normal não entra. Cara, o pessoal fez um trabalho maluco. O pessoal tá fazendo um trabalho que, obviamente, o exército é importante nessa brincadeira. O exército é importante. O exército é uma verdadeira ter chegado antes, novamente. Mas se não fosse as pessoas já começar com todo esse esforço pra salvar essas pessoas, cara, essa catástrofe, ela ainda está em andamento, mas ela teria sido muito, mas muito pior. E eu vi cada vídeo ali, galera. Eu vi cada vídeo ali de salvamento. Eu vi cada vídeo insano ali, cara, que não tem como tu não ficar, cara, não tem como tu não ficar feliz de ver aquela coisarada toda, tá ligado? Porque realmente tem coisas muito legais. Deixa eu ver se eu consigo achar, assim, coisas legais. Pelo amor de Deus, não me entendam errado, né? Mas vamos dar uma olhada aqui. Esse aqui, eu acho que é um dos vídeos muito bons mesmo pra dar uma aquecida no nosso coração. Dá uma olhada. Dá uma olhada nesse bairro aqui. Pedro Scooby com sua equipe de amigos estão ajudando muito com o trabalho voluntário. Eu não conheço o Pedro Scooby. Não faço ideia quem seja. Não sei se é jogador de futebol, não sei se é influencer, não sei de nada. Mas dá uma olhada o que o cara tá fazendo. Dá uma olhada. Isso aqui é o teto das casas, tá, pessoal? Isso aqui é o teto de uma casa, ó. Isso aqui é o teto de uma casa, tá? Essa casa aqui sumiu. Essa casa aqui tá até na beirolinha. Dá uma olhada. São surfistas? Pô, show de bola. Já virei fã. Olha aqui, irmão. Dá uma olhada. Essa casa é de segundo... O segundo andar dessa casa. Essa casa é de dois andares. Dá uma olhada, irmão. Olha essa outra casa aqui. Olha essa outra casa. Vocês têm noção como é que tu entra depois nessa porra dessa casa? Como é que tu entra aqui, cara? A água entrou nas paredes, a água vai... Cara, meu Deus do céu, cara. É uma situação que eu nunca imaginei na minha vida de... Praticamente vivencer isso. Uma coisa tão perto aqui da minha casa, velho. Olha a galera aí. Olha, eles estão chegando ali num lugar onde as pessoas estão ilhadas. Olha os cachorrinhos, cara. Olha a menininha, menino. Você já imaginou tu sair de casa só com uma mochila nas costas, irmão? Ai, tadinha, velho. Tadinha. Que pecadinho. Os doguinhos, os doguinhos são demais, cara. Olha, os caras estão rebocando o barco ali, ó. Estão rebocando o barco com jet ski. Dá uma olhada. Nossa, acachorável. Olha aí, Lu. Isso aqui deitou e dormiu. Tá quietinho, ó. Ele me adotou. Querido. Aí, a galera se reuniu, velho. Isso é foda. Isso aqui é foda, meu. Isso aqui é foda, cara. Porra. Aí, o cara compartilha e bota assim. E o exército. Eu olhei um outro vídeo desse cara. Eu olhei um outro vídeo desse cara. Desse tal de Pedro Scooby. Deixa eu até. Eu vou procurar ele aqui no... Na parada. Pedro Scooby. É esse maluco aqui? Teve um vídeo dele ali, cara. Que eu achei sensacional. Que ele tá andando e tem duas... Tem dois moleques no jet ski. Tem dois moleques no jet ski. Aí ele já passa, já vê um cachorro. Já bota o cachorro pra cima do jet ski de novo. Aqui, acho que é esse aqui, ó. Aqui, ó. Vou pegar essas pecinhas lindas e maravilhosas que estavam lá. Cara, situação meio tensa ali. Mas, no final, deu tudo certo. A gente conseguiu controlar a situação. Que tá saindo todo mundo de dentro do colégio. Quem tava por bem. Aquela escola lá que eles estavam. É isso aí. Agora vamos curtir o passeio de jet. Bora! Você tá sempre tentando trazer um pouco de alegria pras crianças. Tem um cachorro aqui. Vamos pegar ele. Ó. Tem um cachorro aqui. Vamos pegar ele. Capaz que não, Caramelinho. Ó, cara. Alguém mais concorda, cara. Que não ter colocado um vira-latinha caramelo na nota de 200. Foi o maior erro da história do Brasil, cara. Foi o maior erro da história do Brasil, cara. Colocaram o Lobo Guara. Lobo Guara de coerrola, irmão. Quer ele botar um caramelinho, cara. Pô, dá uma olhada aqui. Lobo Guara também. Vambora, parceiro. Lobo Guara. Olha a equipe do surf. Toda a um. Vambora. Vambora. Fica aí. Olha esse cara, brother. Picharam mais um. Olha esse cara, que bonitão. Quem vai vir com a gente? Bora. Da hora, né? Da hora, da hora. É um bebezão, né? Um bebezão. Foda, hein? Isso aqui é foda. Esses caras, velho. Esses caras estão fazendo... Cara, vocês prestaram atenção numa parada nesse vídeo aqui que está acontecendo? Olha a altura que está esse... Olha a altura que está os fios de eletricidade aqui. Quantos metros de altura eles estão aqui, cara? Olha só. Aqui é o cabo de energia elétrica, irmão. Olha o poste aqui. Os caras levantam a mão e encostam nos fios, cara. 3 a 4 metros de água, exatamente. O cuidado que eles têm que ter, né? E tem alguns lugares aqui em Canoas que a água estava na altura dos postes que para o pessoal chegar nas casas eles tinham que cortar os cabos da rede elétrica para poder passar. Pensando, cara. Cara, eu não conhecia o tal do Pedro... Pedro Scooby. Mas eu paguei pau, irmão. Eu paguei muito pau. Porque essa galera está fazendo um trabalho... Essa galera está fazendo um trabalho... Essa galera está fazendo um trabalho fundamental em ajudar as pessoas, em localizar sobreventes, em passar informação. Essa galera certamente não vai ser esquecida, tá ligado? Nenhum dessa galera que está hoje ajudando nessas brincadeiras. Eu infelizmente sou um cara velho, não tenho conhecimento. Eu não sei nem nadar, né, cara? Eu não sei nem nadar. Eu tenho 40 anos e não sei nem nadar, cara. Eu seria... Eu ia mais atrapalhar ali. Mas com certeza usaremos a nossa influência aqui para ajudar a arrecadar dinheiro. Os links estão aqui, galera. Os links não doem dinheiro para mim, nunca. Não doem dinheiro através de vaquinhas no YouTube porque o dinheiro fica 35% para o YouTube. Doem dinheiro direto para as instituições. O link fixado está aí para vocês fazerem as doações de vocês aí. Tá, pessoal? Então, bora continuar nossa live aí. Tem coisas boas e tem coisas ruins ainda para a gente ver nessa live de hoje, tá? Então, vambora.